Atos 19 e 36, a segunda parte do versículo, parte B, nos diz, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Amado, amada do Senhor, hoje a palavra de sabedoria, ela nos fala, não tome decisões precipitadas. E falando em decisão precipitada, eu tenho aqui uma história, uma ilustração que soa muito bem em se tratando desse tema. Para nós entendermos como nós podemos tomar decisões que destroem a nossa alma, que destroem o nosso emocional, que destroem os nossos planos, que destroem a nossa família, que destroem toda uma história. Existia um lenhador que acordava às 6 horas da manhã. Ele trabalhava o dia inteiro cortando lenha, ele só parava à noite. Esse lenhador, ele tinha um filho lindo de poucos meses. E ele também, ele criava uma raposa, uma raposinha, sua amiga, tratada como um bichinho de estimação. E ele tinha total confiança nessa raposa. Todos os dias o lenhador, ele ia trabalhar e ele deixava a raposa cuidando do seu filho. Todas as noites, ao retornar ao trabalho, a raposa, ela ficava feliz com a sua chegada. Mas os vizinhos do lenhador, eles alertavam que a raposa era um bicho, era um animal selvagem e, portanto, não era um animal confiável. Eles diziam, olha, lenhador, você sai para trabalhar, deixa essa raposa aí com esse menino. Um dia que ela tiver fome, ela vai comer esse menino. O lenhador, ele confiava na raposa e ele sempre argumentava com os vizinhos, ah, isso é uma grande bobagem. A raposa, eu a crio desde pequenininha. Ela é acostumada comigo, ela é bem alimentada. Não precisam se preocupar com isso. Mas ele, todos os dias, se deparava com a insistência dos seus vizinhos, dizendo, essa raposa vai comer o seu filho. Lenhador, abre os olhos. Quando a raposa sentir fome, ela vai comer o seu filho. Um dia, o lenhador, muito exausto do trabalho e muito cansado, ele chega em casa e ele vê a raposa sorrindo, como sempre. Só que dessa vez, quando ela chega para lhe receber, a sua boca está totalmente ensanguentada. O lenhador, ele suou frio e sem pensar duas vezes, ele acertou o machado na cabeça da raposa. E matou a sua amiga, de tantos anos, no qual confiava tanto. E ele corre para o quarto desesperado. E ele encontra o seu filho no berço, dormindo, tranquilamente. E ao lado do berço, ele encontra uma cobra morta, morta pela raposa. Então, o lenhador, muito triste, enterra a raposa e o machado juntos. Amado ou amada, trago para você, nessa manhã, essa ilustração. Que nos leva a refletir. Devemos ter muito cuidado em agir precipitadamente. Antes de tomar qualquer decisão, nós precisamos pensar com calma. Mantendo a calma. Porque de cabeça quente nós podemos cometer muitos erros. Pense você, quantas discussões poderiam ser evitadas? Quantos relacionamentos poderiam ter sido salvos? Se as pessoas fossem apenas um pouco menos precipitadas? Quantas vezes você já errou? Porque você se precipitou? Porque você tomou decisões de cabeça quente? Porque você falou o que não era para ter falado naquele momento? Porque você agiu sem pensar? Você perdeu amigos? Perdeu a confiança de alguém? Ficou desgastado? Porque é impossível? Impulsivo? Porque tem um pavio curto? Deixa eu dizer uma coisa para você primeiro. O que eu aprendo? É que suas decisões tomadas de cabeça quente, elas são completamente comprometidas. Ainda que você tenha certeza de que ela é acertada. Está de cabeça quente? Ouviu uma notícia ruim? Alguém chegou com uma história para você que te deixou descompensado, desequilibrado? O coração está batendo forte? O oi está pequenininho? Segura. Deixa para resolver depois. Deixa o oi voltar ao normal. Deixa o coração bater compassadamente. Deixa a cabeça esfriar, como nós costumamos dizer. Aí depois você toma decisões. Isso vai contribuir muito para o teu sucesso. Sucesso nos relacionamentos. Sucesso para com você mesmo. Sucesso na tua vida financeira. Sucesso em tudo que você fizer. Eu repito. Eu repito. Ainda que você esteja certo, ainda que você tenha certeza de que você vai tomar a decisão certa, está estando de cabeça quente, aguarde mais um pouco. Levante as informações. Veja que o lenhador, uma história que nos leva tanto a refletir, se ele tivesse corrido ali no quarto para olhar o menino dele, ele teria visto a raposa agora como uma heroína, né? Mas por se deixar levar pela emoção, ele tomou uma decisão precipitada que destroçou a sua alma. Eu tenho certeza disso. E que lhe fez se sentir culpado para o resto da vida. Mantenha a calma. A prece, ela é muitas vezes uma cilada do diabo para nos fazer agir rápido demais. E pegar a gente num momento de imprecaução. Num momento delicado. Você sabe que o diabo lhe usa as suas fraquezas, não sabe? Ele sabe exatamente quem você é. Ele te viu ser gerado no ventre da tua mãe, te viu nascer. Ele sabe o que você gosta ou o que você não gosta. Ele sabe como você pensa. Ele sabe as suas inclinações. Ele sabe as suas fraquezas. E ele se utiliza desses momentos. E principalmente quando você não está vivendo uma vida de oração como deveria estar. Nesses momentos. São esses momentos que ele se utiliza para trabalhar na sua vida. Provérbios 25 e 28 nos mostram a verdade. Como a cidade derrubada que não tem muros. Assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Veja. O homem que não governa o seu espírito pode ter escrito aí na sua Bíblia em outra tradução. Você que não se governa. Você que se deixa levar. Eu sei, amado, que não é fácil. Quando a gente prega a palavra, a gente não está dizendo que é fácil, não. Eu sei que é difícil. Eu também passo pelos mesmos dilemas de qualquer ser humano comum. Mas a Bíblia está me dizendo aqui que se eu não conter o meu espírito, eu estou sendo como uma cidade sem muros. Uma cidade sem proteção. Eu estou desprotegido. Eu me coloco ali como alvo do diabo. Você está entendendo? Você sabe que antigamente as cidades eram muradas. Lembra lá da muralha de Jericó e tal? Josué. Só lembro da música de Suzana Silva, né? Pois bem. Cidade fortificada. A Bíblia está dizendo, olha, quem não se governa, quem é emocionalmente desequilibrado, que faz o que pensa e o que sente, é igual uma cidade que não tem muros. Sem proteção. Provérbios 14,29 diz que o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a insensatez. Ou seja, o homem que exerce a longanimidade, paciência, ele mostra que ele tem sabedoria, mas aquele que toma decisões precipitadas que tenta resolver de todo jeito, eu vou lá, fica agoniado. Amado, amada, tem coisas que você vai ter que esperar para resolver. Que agonia é essa? Que agonia é essa? Não, vou lá e vou falar e vou fazer. E assim, aqui. Sabe uma coisa que eu percebi? Que a gente tem que ignorar até o que a gente fala quando a gente está com raiva. Eu vou falar assim, eu vou fazer isso. Eu mudo meu nome se eu não fizer e daqui a pouco você faz. Meu Deus, que besteira que eu estava falando ainda agora. Por quê? Porque eu estava com a cabeça quente. É o precipitado. Está revelando a sua loucura, a sua tolice, a sua insensatez. Se controle, em nome de Jesus. A pressa, a precipitação, também nos induz a palavras e atos dos quais nós nos arrependemos depois. Tem um exemplo aqui na Bíblia. Salmo 116, 11, o salmista. Ele estava perturbado, estava invocado, estava agoniado, os inimigos contra ele. Era a luta de um lado, a luta de outro. Aí ele diz assim, E na minha perturbação eu disse, Todos os homens são mentirosos. Olha que rebeldia. Que rebeldia. Mas a gente faz isso, não faz? Quando ele está perturbado, ele diz assim, Na minha perturbação, disse que todo mundo era mentiroso. Poxa, não tem um que fale a verdade na Terra? Não, todos são mentirosos. A gente generaliza, a gente é injusto nos nossos julgamentos. A gente fala um monte de bobagem, a gente chateia quem está ao redor da gente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Provérbios 29 e 20. Olha como a Bíblia fala sobre a precipitação. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o tolo do que para ele. Ou seja, Tu é pior do que um tolo. Eu sou pior que uma tola. Se eu me precipito nas minhas palavras. Você está entendendo? Amado, amada do Senhor. Eu me recordo de uma história que a Bíblia me conta lá em Números, no capítulo 20. Lá no versículo 10. Deixa eu relembrar para você. O Senhor, ele manda Moisés falar com a rocha. Mas ele estava zangado, meu irmão. Muito bem, Moisés. Coitado. Que pressão sobre Moisés, né? A gente é ser humano, a gente entende. Imagina carregar aquele povo no deserto. E o povo reclamando o tempo todo. Moisés não pediu para liderar aquele povo. Nunca pediu a Deus. Eu não vejo Moisés dizendo, Senhor, por favor, me deixe libertar o teu povo. Não, Senhor, que diz Moisés, vai lá, liberta aquele povo. Aí, Moisés, vai, Senhor, eu não sei falar direito, né, não, não, aquela história. Aí, Deus diz, vai, Moisés, aí, Moisés, vai lá. É, faraó, deixa meu povo ir. Aí, leva aquele povo no deserto. Moisés nunca sonhou com isso, nunca pediu isso a Deus. Mas estava numa missão. E o povo toma em cima de Moisés. Ah, queria a gente estar lá no Egito mesmo. Para quê? Vem aqui para o deserto. Aqui faltam as coisas, que lugar ruim. E tal, e tal, e tal. Moisés sobe no monte, o povo vai adorar bezerro de ouro. Eita, Moisés. Eu sou ser humano, eu entendo você, Moisés. Um dia lá no céu eu vou dizer isso a você. Entendo. Mas entendo também que a Bíblia me diz que nós não somos provados além das nossas forças. Moisés estava invocado. Moisés chega com o cajado e tá na rocha. Aí, Deus diz, Moisés, eu não mandei você bater na rocha, eu mandei você falar com a rocha. Mas Moisés, ele fere a rocha duas vezes com a sua vara. Coração estava descompassado. E aí, como resultado, o Senhor não deixa Moisés e Arão entrarem na terra prometida. E o resultado? Querido, amada do Senhor, eu finalizo esse minuto de sabedoria dizendo a você mais uma vez, tenha muito cuidado. Não tome decisões precipitadas. Conte até dez. Reveja. Repense. Respire fundo. Aguarde mais um dia, se preciso for. Mas busque em Deus autocontrole e domino próprio, que é um fruto do Espírito. Que Deus te ajude. Que Deus te abençoe. Guarda essa palavra no teu coração. E cê tu uma bênção. Para a glória do nome de Jesus. Música 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 Música